Galera, então, olha aqui a descidinha que a gente tá nesse bairro aqui. Então, esse bairro aqui eu tenho, vamos virar pra cima à esquerda. Certa. Conversão à esquerda, pessoal. Margeia do lado da linha amarela e para antes da linha de retenção. Linha de retenção escondeu, parou. Normalmente, pra você saber se tá em cima dela ou não, ela fica debaixo do seu retrovisor. Tá? Se ela estiver debaixo do seu retrovisor aqui, que você não invadiu. Agora, se o seu retrovisor passar muito ela, que você já tá em cima, tá? Parou, faz o quê? Coloca aqui. E aqui tem que cuidar os dois lados. Depois que esse carro passar, você tem que escorregar um pouquinho pra ver lá na frente se você tá vendo o carro. Aí, parou. Parou. Olha os dois lados. Estando livre, descida, tira o pé do freio primeiro. Isso. Liberou a embreagem, vai liberando, levantando tudo, é isso? E aí, acelerou. Margem. Vamos virar a próxima à esquerda aí. Olha os dois lados, não tem ninguém. Vamos estacionar nessa subidinha aí, tá? Acelerando. Acelerando, seto pra direita. Estaciona. Já é. Beleza? Galera, então, estamos paradinho aqui na subida. Preparado pra sair, Aaron? Aham. Tudo certo? Tudo. Então, vamos ver. Tudo certo, né? O que tá faltando ainda aí? Parou, parou. Para o carro. Segura o freio. Tá faltando uma coisa importante, hein? Quando você vai sair, você tem que fazer o quê? Sinalizar. É. Vamos lá, galera. Controle, subida mais forte, ó. Achou o ponto. Ó. Tá ali o certo ainda. Ainda era de ter deixado um pouquinho mais de pé na embreagem ainda. Vai, acelera e puxa a segunda. E subida a gente sempre tem que compensar mais, acelerar um pouquinho mais aí, ó. Terceiro. A preparação desse bairro aqui, galera. Próxima aula do Aaron aí, hein? A partir pro trânsito, hein? Vamos estacionar na próxima? Próximo quarteirão, estaciona. Então, desacelera o carro. Reduz o março. Primeiro passo, aí reduzir a segunda. Continua andando. Levanta a embreagem pra lá continuar andando. Cadê a seta? De estacionar. Deixa o carro andar. Vai andando. Tira o pé da embreagem. Deixa ele andar livre. Isso. Reduz o primeiro aí, pra ele andar bem lento. Pra andar bem devagar, tem que ser primeiro, tá? Aí. Levanta a embreagem, senão o carro para. Entra. Isso. Parou. Beleza. Morreu aqui. E o Aaron tá demorando a embreagem, galera. Pode deixar tudo neutro, sem seto, por enquanto. Então, na hora da parada total, pessoal, não pode, tipo, ir pensando, pisar naquela, né, lentidão da embreagem. A lentidão tem que ser na hora de soltar a embreagem. Tem que soltar, né, controlando, segurando. Na hora de afundar tem que ser ligeiro, tá? Principalmente se tá perto de parar. Ali em cima na avenida, você marcou duas vezes a embreagem, o carro apagou, né? Aqui de novo, apagou. Então, vamos arrancar aí. Então, galera, fica atento na hora de afundar a embreagem. Leva de uma vez. Não fica pensando pra pisar na embreagem, tá? Tem que pensar pra soltar lá, ó. Escorregou, achou o ponto. Já passou pro acelerador, ó. Ó, controlou, estabilizou bem a saída, ó. Agora acelera. Faltou seta pra saída, né? Tem que ficar atento aí, galera, porque às vezes a gente fica muito concentrado em uma coisa, esquece da outra, né? Vai, acelera e passa margem. Isso, vamos virar à esquerda? Conversão de mão dupla à esquerda, ó. Faixa dividindo no meio, eu fico paralelo à linha amarela. Não vê ninguém de frente, olha o retrovisor se não vê ninguém de trás. Só virar. Se tiver livre, é só virar. Nessa hora que ele tava virando aqui a conversão, ele só tava controlando como é subida. Aceleração, bem de leve. Ele nem usou freio, né? Não. Nem freio, nem embreagem. Só mais pro centro. Faltou seta, deslocamento lateral. Aqui já aguenta uma terceirona. O motor já tá gritando, pedindo ela, né? Motor gritando, fazendo barulho, galera. Próxima marcha pro carro, tá? Vira à esquerda. Freio, freio, freio. Embreagem. Vira à esquerda, eu falei. O Arão já posicionou pra direita aqui, mas não vamos pra esquerda. Porque ali a gente vai pegar uma avenidona movimentada. Então, por enquanto, vamos ficar no bairro, tá? Sim. Próxima aula, você se prepara, que daí não vamos pra avenida. Você se prepara psicologicamente. Corrigindo. Então, aqui a gente vai começando de leve, galera. Não joga direto no trânsito, tá? Porque a pessoa tem que ir acostumando, tem que dominar o carro. Segundinho. Tem que saber a hora que põe marcha, né? A hora que eu pedir pra pessoa fazer acelera e põe marcha, ele tem que já tá preparado, né? A terceira. Aqui eu vou dando os comandos, por mais que o Aron não saiba dirigir e tá aprendendo agora. Quando eu der o comando, ele tem que saber fazer pra me ajudar, né? Sim. Então, não tem como eu levar ele pro trânsito, galera. Colocar um aluno que nunca dirigiu no trânsito de cara, né? A não ser que não tenha outra opção. A cidade que você mora aí não tenha um local tranquilo. Mas o certo é não levar direto pro trânsito, tá? Pegar um local tranquilo aí, só freia, reduz marcha, freia mais, ó. Você viu a velocidade que você tava? Trinta por hora. Como que você soltou a embreagem? Com tudo. O que o carro fez? Trancão. Então, aqui, ó, o carro aguenta chegar de terceira. Chega de terceira marcha, só freio por último embreagem. Tem cidades que não aceitam, daí tem que reduzir. Aqui, de boa. Se o carro aguentar chegar de terceira, você vende só de freio. Parou. O que que tem que fazer quando eu paro o carro? Primeira. Primeira. Arrancada na descida é mais de boa, né? Isso aí. E agora a gente vai virar de novo à esquerda. Quero que você vire à esquerda e estaciona naquela rampinha lá, hein? Então, sinaliza aí que já tá perto. Divide o meio na linha imaginária, vai pro carro, pro lado dois central. Olha o retrovisor, tá livre aí? Só que, tipo assim, ó, não tá livre. Só que o carro tava te ultrapassando, não? Não. Põe primeiro. A preferência é sua. Se ele não começou a te ultrapassar, você pode ir. Aí, vira. Aí a regrinha de circulação, né? Aqui. Estaciona. Estaciona. Aquela regrinha de circulação. Não, pode deixar de primeiro. Vai devagarinho. Vai entrando. Vai entrando e posicionando. Aqui você demorou a posicionar, hein? Andou quase o quarteirão inteiro. Então, quando o cara mandar você vira a esquerda e estaciona, galera, você já entra e já vai trazendo o carro, né? Vai posicionando, aproximando pra já, na hora que der, você já parar. O quarteirão quase andou. É, o quanto antes possível. Quase andou inteiro o quarteirão. Beleza, mais uma arrancada na subida. Seta, marcha. Acha o ponto da embreagem, ó. Para o pé na embreagem e vai acelerando com o pé na embreagem. O certo ali ainda era deixar um pouquinho mais de pé na embreagem. Aí que tá o erro, galera. Quem tem dificuldade de controle de embreagem, normalmente quem tá aprendendo, quem tá iniciando, apanha demais. E é por causa disso. Na hora que a embreagem dá o ponto, você tem pressa. Às vezes já larga a embreagem. Largou, já era. Por isso que eu falo controle de embreagem, meu. O pé tem que tá ali no controle. Até o carro sair bonitinho, sem apagar. Vira direita. Acelera, freia um pouquinho, reduz a segunda. Vamos estacionar. Vamos estacionar não. Pode seguir. Segue reto aí. Vamos tocar até a autoescola. Vai levar até lá onde? Próxima aula você já vai sair de lá. Vai de boa. Aqui já temos uma parada. E temos uma placa ali indicando de vir à direita. Então, acerta. Deixa o cantinho. Então, onde tiver a placa, galera, de... Põe a primeira. Vire à direita. Tem que sinalizar, tá? Os amadores vão ficar só olhando se você vai... Desce um pouquinho. Aí, parou. Depois da moto aí, dá pra ir, né? Tira o freio. Então, quarta e quinta aula. Já. A água desliga a seta aí. Acelera um pouquinho. Segunda. É, segunda. Aqui você já vai dando marcha. Quando é descida assim, pessoal, ó. O carro, ele vai embalando sozinho. Já deu velocidade pra terceira. Já solta a marcha. Quer dizer, na descida, você quase não acelera o carro. Ele vai ganhando velocidade rápido e sozinho, bem dizer. Você só vai soltando as marchas. E aqui tem que ficar só controlando de ir no freio, porque é descida, ó. Né? Agora ele vai dar uma descida aqui e vai começar a ficar reto e já vai começar a subir. Então, o que tem que fazer? Já vai no acelerador, ó. Então, como eu tava falando, quarta e quinta aula aí já consegui preparar o Aron pra trazer o carro até a autoescola. Então, quer dizer, também eu nunca vou deixar o aluno trazer o carro até a autoescola primeira, segunda, terceira aula. A não ser que ele já dirija. Que seja uma pessoa que dirija, que tenha bastante noção, daí sim, tá? Aí pode acontecer de eu deixar ele vir até a autoescola. Então, mas vai depender da primeira aula. Eu vou analisar a pessoa, como que dirige e tal. Se tem condições, né? Daí vai vir até a autoescola, mas se não, não. Vamos trocar de lado, tá? Faixa de enrolamento aí. Sinaliza. Olha o retrovisor. Tranquilamente, dá pra trocar aí. Isso aí. Aí, ó. Vai ter uma lombada à frente. Vamos passar de segunda marcha. Vai freando. Tira o pé, freando, freando. Reduz segunda. Freia mais. Lombada é devagar. Vamos virar a esquerda nesse canteiro aí, ó. No paro e debaixo, tá? Sem queimar linha central aqui, ó. É. Virando. Parou. Vira tudo volante. Tudo volante. Tudo volante. Aí, parou. Primeirinha. Quando é contorno de canteiro assim, galera, seja retorno ou vira à esquerda, você tem que entrar girando tudo volante. Se você não entrar girando, o carro para alinhado pra lá, ó. Isso, nessa rua. Olha. O que o Aron mais fez hoje nessa aula, aí vai ficar de feedback pra ele aí, é olhar pro câmbio, galera. Basicamente, quase troca de imagem e tal. Olha pro câmbio. Próxima aula, a câmera vai estar de frente pra você, Aron. Você vai conseguir ver. A galera vai ver. Se você tá olhando pro câmera. Tá? Vamos virar direita aí. Vai de boa. Descobrar um pouquinho. Vem. Embreagem. Isso. Primeirinho. Acho o ponto que aqui, às vezes engana. Você acha que o terreno que você tá é plano? Então, pra você saber se é plano ou não, o que você vai fazer? Desencostar o pé do freio. Desencostou do freio, já dá pra saber. O carro vai voltar. Ou ele vai ficar parado, ou ele vai ir pra frente, tá? Agora você vai bem de boa, que agora é a chegada da autoescola, tá? A direita aqui. Nossa entrada, galera, é bem apertadinha. Se precisar, eu vou auxiliar o Aron aí. Isso. Corrigiu. Daqui pra baixo, já vai com a seta ligada pra direita. Deixa o carro andar. Lá depois do carro, assim, ó. Mais pra cá um pouquinho. Isso. Pode ficar aí onde você tá, mais ou menos. Afundo de embreagem, já. Deixa o carro andando. Isso. Passou aqui o carro, a coluna aqui, ó. Primeira coluna do muro, você vai girando, vai andando. Gira tudo o volante agora. Tudo, 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 tudo. Deixa ele vir pra rampa. Aí, parou. Parou, vai primeiro. Agora, galera, é controle de embreagem aqui, ó. Nossa entrada aqui. O portão é bem apertadinho, né? Acha o ponto lá, Aron. Acha o ponto e deixa o pé. Não solta tudo, tá? Quando é... Desenrola o volante. Mas, quando é controle de garagem, galera. Mais pra direita. Não pode soltar toda a embreagem, tá? Entramos. Joga ele à direita aqui na pedra. Isso. Corrige. Vamos deixar ele de ladinho. Desenrola o volante. Vai andando e desenrolando pra ele ficar de lado. Alinhado. Isso. Afunda toda a embreagem que você parou. Desenrola a meia volta no volante aí pra ele ficar reto. Desenrola. Desenrolar é desvirar pro outro lado. Você virou pra direita, você desenrola pra esquerda. Desligar o carro neutro. Freio de mão. Desliga o carro. E deixa em primeira sempre. Engrena a primeira. Isso. Fechou. Beleza? Certo. Galera, então. Mais uma videoaula aí do Aron, né? Só evoluindo, né? Desde a primeira aula aí. Só evolução, né Aron? Uhum. Aula de número 4 e 5. Voltou até a outra escola. A próxima aula, se prepara que ele vai sair daqui. Né? Sim. Beleza? Beleza. Tamo junto aí, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.